É muito comum chamar de labirintite sintomas como tontura, vertigem e zumbido no ouvido. O que muita gente não sabe é que a labirintite propriamente dita é rara. E o que as pessoas costumam ter são outros tipos de agravos que também afetam o labirinto, mas que tem outras características. No programa de hoje, nós vamos conhecer que doenças são essas e como identificá-las. Fique ligado! Eu sou Aida Assunção, sou presidente da Sociedade de Otorrino e Laringologia do Estado do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Otorrino e Laringologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu hoje vim aqui falar sobre as labirintopatias. Olá, doutora Aida, tudo bem? Tudo bem! Seja muito bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Bom, hoje a gente vai falar sobre as labirintopatias, as doenças do labirinto. Primeiro, eu queria começar entendendo onde fica o labirinto no nosso corpo, né? Vamos ver aqui na tela, para ficar mais claro? Aí, a gente está vendo o ouvido, né? E o labirinto é essa estrutura ali. Cheia de canais. Cheia de canais. Por isso que ele é chamado de labirinto. Porque ele não é uma estrutura simples, ele é uma estrutura bem complexa. E qual a função do labirinto? O labirinto, ele tem, né? Ele é um dos órgãos que nos ajudam a manter o equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio, ele não é função exclusiva do labirinto. Apesar de todas as pessoas dizerem, ah, quando eu tenho algum problema, né? Relacionado ao distúrbio do equilíbrio, ela fala que ela tem problema do labirinto. Mas, na verdade, o equilíbrio, ele é uma função que ela está relacionada à visão, ao labirinto e ao sistema dos nossos ossos, músculos e articulações. Então, essas três coisas trabalhando em conjunto é que nos ajudam a manter o equilíbrio. E a gente falou na abertura do programa que, normalmente, a gente, quando tem sintomas de tontura, de vertigem, a gente fala que está com labirintite. Mas, labirintite é uma das doenças mais raras do labirinto, né? E eu queria te perguntar quais as mais comuns. Varia um pouco de acordo com a faixa etária da pessoa, né? Então, nas crianças, a gente tem alguns tipos de labirintopatias, nos idosos, outros, e nos adultos, outras. Normalmente, o que a gente encontra muito é, por exemplo, nos idosos, uma doença chamada vertigem posicional paroxística benigna. Essa doença, ela é bem característica. O idoso, ele fala assim, ah, quando eu me deito para uma determinada posição, roda tudo. É uma coisa que roda muito rápido, mas roda muito, é muito intensa, ele passa muito mal, mas é uma coisa assim que dura segundos. Então, essa é a vertigem posicional paroxística benigna. Ela está relacionada à movimentação da cabeça. No adulto... E essa acontece mais com os idosos. Essa acontece bem mais com os idosos. Acontece nos adultos também, mas ela acontece muito mais nos idosos. Nos adultos, a gente tem, por exemplo, a doença de Menier, que é uma labirintopatia que dá em crises. Em crises, em crises também muito intensas. A pessoa sente tudo rodar, tem náusea, tem vômito. Ela não dura menos do que duas horas, essa crise de tontura. Está ligada a uma sensação de ouvido entupido, a zumbido e a baixa de audição. Então, quando ele tem essa crise com todos esses sintomas juntos... Normalmente a doença de Menier. E aí existem labirintopatias ligadas à cefaleia, à dor de cabeça. Existem na criança, quando a criança tem alguns problemas de orelha média, também pode gerar uma labirintopatia. Então, existem várias... Tem também as metabólicas, né? Tem também as doenças metabólicas. Então, o paciente que tem diabetes, que tem problema de colesterol, ele pode ter uma labirintopatia metabólica. Existem as labirintopatias vasculares, distúrbios da vascularização que também levam a esse quadro de tontura, de vertigem. Mas por que que acontecem essas doenças? Tem alguma predisposição genética ou algum hábito? Não necessariamente uma predisposição genética. No caso das labirintopatias relacionadas com a cefaleia, então nas pessoas que têm dor de cabeça, nasquelas famílias que têm dor de cabeça, é mais frequente aparecer o distúrbio do labirinto. Mas, normalmente, hábitos alimentares irregulares, né? O abuso de determinadas substâncias, como açúcar, o café, isso pode gerar um distúrbio do labirinto. Não tem a ver com atividade física? A falta de atividade física sempre é uma das coisas que a gente orienta, que o paciente deve sempre fazer atividade física, porque isso também contribui. Então, por exemplo, aquela pessoa que fica muito em casa, parada, quietinha, quando ela vai para um ambiente muito tumultuado, muito barulhento, às vezes ela sente esse mal-estar, esse desconforto, essa tontura. Entendi. E sobre o diagnóstico de cada uma dessas doenças, porque elas têm sintomas muito parecidos, né? Todas causam tontura, zumbido no ouvido, algumas mais, outras menos. Mas, para a gente identificar cada uma delas, para poder fazer o melhor tratamento? Primeira coisa, o mais importante, é colher uma história muito boa desse paciente. Então, quando o paciente chega para a consulta, a gente tem que parar e tem que perguntar para ele, como é que é a sua tontura? Ela roda? Ela não roda? Ela acontece de manhã? Ela acontece quando você deita à noite? Ela acontece quando você faz algum movimento específico? Ela vem acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, os sintomas auditivos, dá baixa de audição no mesmo momento que tem a tontura? Ela demora muito tempo? Ela dura só alguns segundos? Ela vem acompanhada de distúrbios da marcha ou não? Então, a gente tem que demorar muito tempo fazendo a história dessa doença. Quando foi que aconteceu da primeira vez? Se ela se repete com regularidade ou não? Depois que a gente faz essa história, a gente vai fazer o exame propriamente dito do paciente, o chamado exame físico. Vai olhar se não tem nada no ouvido. Às vezes, uma simples rolha de cera pode causar uma tontura. Então, removida aquela rolha de cera, que é uma coisa que as pessoas têm com muita frequência, removida aquela rolha de cera, às vezes, acaba o problema da tontura. Então, a gente tem que fazer esse exame físico, que é um exame detalhado, e aí, às vezes, a gente tem que partir para exames complementares. E qual a diferença dessas doenças que a gente está falando da doença do movimento? Aquela doença, aquele mal-estar que a gente sente quando está viajando de ônibus, por exemplo, que a gente sente tudo rodando, em jogo. Isso é chamado de cinetose. Essa doença do movimento a gente chama de cinetose. A cinetose, ela acontece por um conflito de informações. O seu cérebro vai receber informações diferentes do sistema proprioceptivo, do labirinto e da visão. Então, o sistema proprioceptivo informa para o cérebro que você está sentado, parado. O labirinto informa que você está andando. E a visão, se você estiver lendo alguma coisa no ônibus, então, aí ela vai dizer que você está parado. Confunde tudo, né? Aí o cérebro confunde e isso gera em umas pessoas que não têm uma maturidade ou que não têm um treinamento, gera náusea, vômito, tontura. Gera muito desconforto. E quem tem essas crises das doenças do labirinto que a gente estava falando, vai ter durante toda a vida, se não fizer o tratamento, vai ter essas crises sempre? Não necessariamente. Algumas doenças, elas são autolimitadas. A pessoa tem a doença e ela consegue resolver o problema, às vezes, por ela mesma. Às vezes, algumas vezes, a doença, que é a vertigem posicional paroxística benigna, o paciente resolve o problema com determinadas movimentações da cabeça. Mas isso é muito raro. Então, ele precisa ter uma orientação adequada. Tendo a orientação adequada, o problema se resolve. E há fatores de risco para desenvolver essas doenças do labirinto? Aqueles fatores de risco que são, normalmente, os fatores de risco para outras doenças também, que são a hipertensão arterial, o diabetes, o problema do colesterol, o sedentarismo, distúrbios vasculares. Então, também são fatores de risco para desenvolver labirintopatias. E se a pessoa não trata essa doença? Ela pode evoluir para outra doença auditiva ou de percepção? Algumas vezes, no caso da doença de Menier, por exemplo, a pessoa pode perder mais a audição. No caso dos idosos, a gente tem que tomar muito cuidado com esses distúrbios do equilíbrio, porque ele pode gerar uma queda. E a queda no idoso é um fator de risco muito grande. Então, a gente não pode deixar esse idoso cair. E você estava falando que uma delas acontece mais nos idosos. E sobre as outras? Qual a idade mais frequente? A doença de Menier em adultos, em torno dos 20 aos 40 anos. Nas crianças, a gente tem a vertigem paroxística benigna da infância, que ela não é posicional, mas ela está muito relacionada à enxaqueca. Então, por exemplo, uma mãe que tem enxaqueca e a criança começa a se queixar de tontura, a gente deve avaliar essa criança, porque no futuro, essa criança pode ser um adulto enxaquecoso. Ele pode ser um adulto que tem dor de cabeça no futuro, principalmente nas mulheres. As mulheres têm muito mais vertigem, têm muito mais labirintopatias do que os homens. Quando a gente fala em vertigem, porque às vezes tem a tonteira e a vertigem, o que se caracteriza esse sintoma da vertigem? A vertigem se caracteriza por essa sensação de rotação. Então, ou você sente que está rodando, ou sente que o ambiente está rodando ao seu redor. E na tontura, não. Na tontura, às vezes, você tem uma sensação de flutuação, de cabeça oca, um mal-estar que as pessoas não conseguem definir exatamente como é que é. E o desequilíbrio propriamente dito. As pessoas que referem que elas caem com muita frequência. E por que esse problema acontece mais nas mulheres? Provavelmente tem alguma função hormonal, alguma relação com alterações hormonais. E a labirintite? A famosa labirintite, né? Por que a gente chama todas essas doenças, a gente coloca no mesmo grupo e fala que é a labirintite? A labirintite é uma inflamação do labirinto. Então, normalmente, a labirintite, ela vem depois de um processo inflamatório da orelha média, que se propaga para o labirinto. E aí, como, às vezes, as pessoas relacionam as doenças do labirinto, como, por exemplo, a doença de Meniere, outras doenças como inflamações também, se colocou tudo no mesmo bloco. E todo mundo começa a chamar tudo que é tontura, tudo que é vertigem, de labirintite. Que, na verdade, é rara, né? A labirintite, propriamente dita, é muito rara. Mas nós, médicos mesmos, temos culpa nessa situação, porque a gente acaba falando para o paciente que ele tem labirintite, quando, na verdade, ele tem uma doença de Meniere, ou ele tem uma vertigem posicional paroxística, ou outras doenças do labirinto, que eles acabam falando que é tudo labirintite. Mas é bom a gente desfazer esse mito aqui no programa, né? Para quando a pessoa sentir alguma coisa... Calma, pode não ser labirintite. Pode não ser labirintite. Pode ser alguma coisa até mais leve, mais tranquila. Até porque esse estigma da labirintite é um estigma que leva a pessoa a achar que aquilo não tem cura. Muitas pessoas dizem, ah, labirintite... Eu tenho labirintite, né? Eu tenho labirintite. E acha que não vai ter cura, que não vai ter forma de tratamento. E isso não é verdade. Dependendo do tipo de problema, a gente tanto tem tratamento, como tem cura completa. A pessoa tem uma vez e nunca mais vai ter aquilo. E os sintomas da labirintite também são os mesmos dessas outras doenças que a gente estava falando, né? Essa tontura, vertigem, enjoo... Pode estar associada a problemas de audição, a sensação de ouvido entupido, a zumbido, eles podem estar muito relacionados com esses distúrbios. Então, realmente, é difícil distinguir isso. É difícil distinguir isso. Se não for ao médico, fica complicado. Se não for ao médico, se for na vizinha, vai ficar complicado. Porque o médico tem justamente essa função de colher essa história do paciente, identificar exatamente quais os sintomas que ele tem, qual a duração desses sintomas, quando esses sintomas aparecem. E aí, a partir dessa história bem colhida, ele vai fazer o diagnóstico. E essas doenças, elas se curam de forma diferente, né? O tratamento se dá de maneira diferente. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco, a gente volta à nossa conversa sobre as labirintopatias. Não sai daí! Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre as doenças do labirinto. A minha convidada aqui no estúdio é a doutora Aida Assunção, que é presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia do Estado do Rio de Janeiro. Bom, a gente estava falando da labirintite, das outras doenças mais comuns do labirinto. E eu vou mostrar aqui uma matéria com a Maria da Penha da Silva, que foi diagnosticada com uma doença do labirinto. Vamos ver o que ela estava sentindo. Aqui no nosso Ambulatório de Otorrinolaringia, o paciente pode ser encaminhado como primeira vez, ou pelo CISRE, que é o sistema de regulação, ou se o paciente já tiver o registro do hospital, ele pode ser encaminhado a qualquer clínica do hospital. Maria da Penha da Silva. Primeiro, eu recebo a consulta médica, a primeira vez. É feita toda a avaliação, entrevista, que a gente chama de anamnese. Quando o paciente é de labirintite, grande parte da nossa avaliação já é feita direto na entrevista. A gente já tem grande parte da avaliação dele logo ali. A gente faz o exame físico, o otorrinolaringológico básico, e depois a gente faz os testes otoneurológicos, que são testes mais específicos, voltados para essa parte mesmo de avaliação da tontura da labirintite. E depois, dependendo do que a gente avaliou, a gente pede algum teste complementar de avaliação. Pode ser ou audiometria, ou um teste de labirinto mais específico. Se ele precisar de um tratamento extra, que às vezes precisa, que é uma reabilitação vestibular, é feito geralmente pelo fisioterapeuta. Muitas vezes, esse paciente tem um fundo emocional na causa dessa tontura. Então, às vezes, ele vai precisar de um outro profissional também, que pode trabalhar com a gente, que é o psicólogo. Nós temos algumas medicações aqui disponíveis para o paciente. O ambulatório do Pedernet tem alguns medicamentos disponíveis. A senhora fez alguns exames agora, vai pegar o resultado. O que a senhora espera do tratamento aqui? Eu espero ficar boa, né? Porque não dá para ficar assim, né? Como é que é o serviço? Como é que a senhora avalia? É muito bom, atende muito bem. Os doutores aqui são excelentes. Essa paciente que nós vimos hoje é uma paciente muito comum. A paciente hipertensa, tem colesterol alto. Então, esses fatores de risco, essas doenças associadas, elas contribuem para o sintoma de tontura. Então, se a gente não controlar esses sintomas, essas doenças, não controlar a pressão, não controlar o colesterol, a gente não consegue diminuir o sintoma da paciente. A gente viu ali tudo o que a gente falou, né? Sobre o diagnóstico, os exames, a entrevista. Ela falou sobre causas psicológicas. Algum trauma, alguma coisa forte que aconteceu na vida dessa pessoa pode influenciar isso no labirinto? Não, não necessariamente. O próprio estresse do dia a dia pode desencadear um distúrbio do labirinto. O labirinto, ele é um órgão que está ligado a muitos outros órgãos. As vias centrais do labirinto, elas têm muitas interconexões. Então, ela tem uma interconexão com o nosso sistema que controla as nossas emoções. E com isso, você pode ter, por exemplo, uma briga familiar e no outro dia desencadear uma tonteira. Não precisa ser necessariamente um grande trauma. Às vezes, coisas simples do dia a dia irritam tanto a pessoa, causam tanto mal-estar que no final do dia ou no outro dia ela desencadeia uma crise vertiginosa. E aí, esse tratamento, né? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Com relação à labirintite e aquelas outras doenças que a gente estava falando. Por exemplo, com relação à labirintite. A labirintite seria uma inflamação do labirinto. O labirinto estaria funcionando de uma forma exagerada. A gente tem que usar medicamentos que cedem esse labirinto para a pessoa diminuir os sintomas. Então, o tratamento, às vezes, é muito sintomático. A gente tem que usar remédios para melhorar o enjoo, por exemplo. Quando o paciente tem barulho no ouvido, tem zumbido, a gente tem que usar algumas medicações para melhorar esse zumbido. Mas a gente estava vendo ali, no caso da dona Maria da Penha, ela tinha uma queixa relacionada também a movimento. Então, um primeiro exame que ela fez ali, a gente fez um exame chamado videofrenzel, em que a gente coloca uma camerazinha, deita a pessoa para verificar se ela tem nistagmo, que é um movimento ocular, que a presença desse movimento ocular, na hora que a gente faz essa manobra, chamada manobra de Dix-Hall-Pike, faz o diagnóstico da vertigem posicional paroxística benigna. Quando o paciente não tem esse nistagmo, a gente pode até suspeitar pela história dele que ele tem a vertigem posicional, mas a gente não faz o diagnóstico. Então, às vezes, o paciente tem que voltar mais de uma vez para a gente tentar descartar essa vertigem, que é uma vertigem muito comum em idosos. No caso da dona Maria da Penha, ela fez o teste e ela não tinha a vertigem posicional paroxística benigna. O nistagmo estava ausente e ela também não teve tontura na movimentação da cabeça. E aí a gente partiu para outros testes. No caso dela, ela tinha doenças associadas, pressão alta, diabetes, problema de colesterol. E às vezes o paciente, ele fala assim, o senhor tem problema de pressão alta? Ele diz, não, doutora, minha pressão é normal. O senhor tem problema de açúcar no sangue? Não, doutora, eu não tenho, não. Quais os remédios que o senhor toma? Aí ele fala que ele toma remédio para a pressão, ele toma remédio para o diabetes, ele toma remédio para o colesterol. E essa associação de medicações, ela também pode gerar um distúrbio do equilíbrio. Então a pessoa toma mais de cinco diferentes tipos de medicação, isso já pode gerar o que a gente chama de polifarmácia. E a polifarmácia é um dos fatores ligados às labirintopatias. E aí como é que faz esse tratamento? Tem que incluir mais um remédio? Não, a gente tenta conversar com o cardiologista, tenta conversar com a endocrinologista, tenta conversar com o médico clínico dele para tentar tirar as medicações e retirando essas medicações, a gente controla a labirintopatia. É muito comum, por exemplo, o paciente, Ah, ele é diabético, então eu vou tomar só coisa light, diet, sem açúcar, só com adoçante. E ele esquece que às vezes esses alimentos, eles têm um índice de sal muito grande na composição dele. E aí aumenta a pressão. E com isso, ele toma mais um remédio para diminuir a pressão. E com isso, ele começa a ter mais tontura. Então, só de melhorar essa retirada desses alimentos que têm muito sódio na dieta dele, a gente já controla, melhora a pressão, controlando melhor a pressão, tiram o medicamento, tiram o medicamento, já melhora a tontura dele. E a doença de Menier? A doença de Menier, ela é uma doença que dá em crises. Nesse caso, o paciente tem que ficar usando uma medicação que sabidamente controla essas crises, que é a chamada beta-estina. É uma medicação muito popular hoje em dia, mas esse paciente tem que ficar usando essa medicação em doses relativamente altas durante um tempo relativamente longo. Então, ou a gente trata os sintomas, ou a gente vai nas causas. Não é isso? Normalmente, a gente tenta ir na causa, não conseguindo resolver, porque às vezes você não consegue, diabetes, pressão alta, colesterol, e o paciente é um paciente que, às vezes, rebelde a fazer exercício físico, é aquela pessoa que diz, não, eu me alimento muito bem, quando você vai ver ele se entope de açúcar, de docinho, de massa, né? Então, aí a gente não consegue controlar esses fatores que causam a labirintopatia, a gente tem que partir para controlar os sintomas. E aí, falando de alimentação, né, que a gente já entrou nesse tema, quais os alimentos que facilitam essas doenças do labirinto que podem ajudar e quais as que a gente... São aconselhadas, né? O açúcar branco é o nosso grande vilão. Então, evitar açúcar em excesso já ajuda bastante. O café, ele pode ser um facilitador, ele pode ajudar no tratamento, mas ele em excesso também, ele piora. Então, você não pode ficar muitas horas sem se alimentar, é um fator que contribui. Aquele paciente que não toma café da manhã, vai almoçar duas horas da tarde, come um prato enorme, né? Hoje é muito comum aquele pessoal que estuda à noite e aí não se alimenta, quando chega em casa come aquele pratão e aí vai dormir, no outro dia acorda correndo. Então, essa alimentação muito irregular, ela tem que ser controlada. E a luz? A luz forte pode provocar uma labirintopatia? A luz forte, necessariamente, não. Existem alguns pacientes que têm fotofobia, principalmente aqueles pacientes que têm enxaqueca. Mas uma coisa que pode desencadear uma crise é, por exemplo, a pessoa que está andando naqueles corredores do supermercado. Muito estímulo visual ao mesmo tempo, então essa pessoa que está ali, ela pode desencadear um problema em função desse aumento dos estímulos visuais. Principalmente aquela pessoa que está muito quietinha, que não costuma sair, que não costuma se expor a ambientes muito ruidosos, nem muitos coloridos, essa pessoa, ela pode desencadear uma crise em um ambiente desse. E onde as pessoas podem procurar esse tratamento pelo SUS? Na atenção primária, nos postos de saúde, o médico de família, ele já é um médico bastante treinado para atender esse paciente. Se o paciente precisar de um exame complementar, como a gente viu ali na Dona Maria da Penha, ela precisou de uma audiometria, é um exame básico para a gente ajudar no diagnóstico dos distúrbios do labirinto. Esse médico, ele vai encaminhar o paciente para fazer a audiometria ou para fazer um outro exame que a gente viu ali a Dona Maria da Penha começar a fazer, que é a vectoeletronistagmografia, que é o exame que diagnostica o distúrbio do equilíbrio. Esse exame, ele vai ver se a pessoa tem realmente uma labirintopatia ou não. E ele é muito útil exatamente por isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho problema do labirinto. Você faz o exame e não tem nenhum problema do labirinto. Aí a gente tem na mão um recurso para dizer para ela, olha só, o seu exame do labirinto deu normal, que tal a gente verificar umas outras coisas? Que tal verificar essa questão do colesterol, a questão do diabetes, da pressão alta, a falta de exercício, a questão de não estar se alimentando adequadamente? E uma outra questão que a doutora Flávia Fleming falou ali no texto, foi a reabilitação vestibular, que são exercícios que ajudam a repor esse labirinto, a habituar esse labirinto, a transformar algumas respostas dessas pessoas. Então, a reabilitação vestibular, ele é um exercício, é um tipo de exercício bem específico, que é extremamente útil. E se faz o fisioterapeuta que faz? Pode ser o fisioterapeuta, pode ser a fonodióloga, a fonodióloga, a fonodióloga também tem um treinamento para... São exercícios específicos de reabilitação dos distúrbios do labirinto. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Volte sempre aqui no Ligado em Saúde. Obrigada. Obrigada a você. Bom, se você tem alguns desses sintomas que a gente falou hoje no programa, procure um profissional para que ele possa diagnosticar corretamente e indicar o melhor tratamento. O tema de hoje foi doenças do labirinto. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema, envia para a gente. Os contatos estão aparecendo no seu vídeo e você pode falar com a gente também pela página do Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. A gente se encontra no Ligado em Saúde.